Ache o fim e o fim. Os brasileiros com certeza tem um bom motivo para aumentar a autoestima e acreditar que os últimos 100 anos valeram a pena. Na véspera do ano 2000, Pelé é outra vez o atleta do século. Um bom pretexto para abrirmos as gavetas e revermos diferentes momentos da carreira do herói que é a nossa maior alegria. Nossa gente projetada no mundo, nossa esperança renovada de que podemos dar certo. No arquivo N de hoje, é o rei quem dá as cartas. Vamos rever a arte de Pelé. 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 Nádia Comanetti, a maior ginasta de todos os tempos. Alan Proust, o tetracampeão da Fórmula 1. E Mohamed Ali, o mais extraordinário boxeador do século, que conquistou um honroso segundo lugar, tal como há 18 anos atrás. Em 81, uma pesquisa semelhante, feita pelos franceses, desbancou Bjorn Borg, Marcos Spitz, Enil Zatopek e Jess Owens. Pelé entrou no estádio do Parque de France, em Paris, para receber o troféu mais importante de sua carreira. O jornal L'Equipe pesquisou e encontrou em Pelé a imagem imortal do atleta quase perfeito. Pelé, o homem dos mil e tantos gols, de cinco títulos mundiais, de dezenas de campeonatos e taças conquistados pelo Brasil e pelo Santos. Um atleta magnífico, que vê a sua arte inigualável, reconhecida e perpetuada num bronze, que procura transmitir a imagem da imortalidade desse semideus dos esportes. Esse momento importante foi sentido pelo público francês, que, mais uma vez, homenageou Pelé como se ele tivesse nascido e vivido suas glórias em solo francês. Afinal, foram eles, os franceses, que lideram o apelido de rei do futebol. Pelé, atleta do século. Eu acho que o prêmio não é só de Pelé, entende? Eu acho que o prêmio é do Brasil. O prêmio, quem ganhou, foi o povo brasileiro. Porque, desde 58, que Pelé vem tentando, entende? Não decepcionar o povo brasileiro. Em todas as competições dentro do futebol que Pelé participou, procurou estar bem preparado para que o povo brasileiro tivesse a alegria merecida. E, graças a Deus, consegui muitas coisas com o tricampeonato, que é uma taça definitiva, Jules Rimet, que o Brasil vai ter. Mas, Pelé, vamos imaginar que, em vez de candidato ao título de atleta do século, você fosse um membro do júri. Se você tivesse sido um membro do júri, em quem que você teria votado? Eu daria para o Pelé. E, graças a Deus, obrigado. Obrigado. E, graças a Deus, obrigado. E, graças a Deus, obrigado.